Camila vem ao vivo com a gente. A cidade investe, né Camila, em ciclovias. A gente percebe que tem ciclovias, inclusive na avenida onde aconteceu o acidente tinha uma ciclovia do lado, do outro lado da pista. Mas parece que o que falta é um pouquinho mais de consciência e de respeito, tanto por parte do motorista como do ciclista, né? Exatamente. Eu estava até conversando agora com a delegada responsável aqui pela DICT, a Mayra Barcelos, e ela estava me contando que todo acidente é provocado por imprudência de uma das partes, né? Ontem, inclusive, eles estão investigando toda a dinâmica desse acidente que a gente está falando aí, né? Próxima BR-153, justamente desse ciclista e desse caminhoneiro também, para saber o que teria acontecido, quem que errou, quem falhou e acabou provocando esse acidente. Eu estava conversando aqui com ela justamente isso, Manu, porque agora na pandemia o número de acidentes aumentou absurdamente, principalmente relacionados a motociclistas, porque aumentou o número de entregadores também, né? As pessoas ficando mais dentro de casa passaram a depender mais aí desse serviço de entrega e também de ciclistas. É sobre isso, então, que a gente vai conversar agora com a delegada responsável aqui por esses casos. Vamos falar desse caso de ontem mesmo. Vocês ainda estão apurando essas circunstâncias, né? As informações preliminares dão conta que ele estava sem freio, que travou essa bicicleta, mas não sabe como é que aconteceu tudo isso, né? Bom dia para a senhora. Bom dia. Na verdade, nós fomos acionados por um acidente ontem, logo pela manhã. Fomos informados que um ciclista estava indo para o trabalho quando teria se envolvido em um acidente com um caminhão. Ouvindo testemunhas no local, elas teriam informado que a bicicleta teria apresentado uma falha no sistema de freios. Entretanto, essa informação vai poder ser checada pela perícia que teve no local, porque nós precisamos definir se esse ciclista perdeu o controle da direção, caiu na pista e o caminhão passou sobre o corpo dele, ou se foi ao contrário, ele colidiu lateralmente contra o caminhão e só assim caiu na pista. Então, todas essas investigações, todas essas diligências, elas vão ser realizadas agora, no decorrer do inquérito policial, para nós sabermos se o ciclista deu culpa sozinho ou se o condutor do caminhão também contribuiu. E esse condutor do caminhão, constatado aí que houve a contribuição dele, ele pode ser responsabilizado? O que ele pode responder? Na verdade, se ficar comprovado que ele contribuiu ou se ele mesmo sozinho deu causa ao acidente, ele pode responder por homicídio culposo, tá? Do Código de Trânsito Brasileiro. Então, todas essas circunstâncias, elas vão ser analisadas juntamente com o laudo pericial de local, o ativo de testemunhas, todos esses elementos, só para, ao final, a gente chegar a essa conclusão. O que a gente pode atribuir? Esse aumento, né, absurdo de número de acidentes, todo dia a gente fala, a gente entra ao vivo falando desses acidentes envolvendo ciclistas, motociclistas, falta de imprudência, as pessoas estão sem consciência no trânsito, mais afobados. O que a gente pode atribuir a essa questão desse número absurdo de acidentes que tem aumentado? Na verdade, eu já estou aqui na delegacia há praticamente sete anos. O ano passado foi um ano, assim, número de acidentes foi uma coisa absurda. Nós vimos os números acelerando de uma forma desproporcional. Acreditávamos que com a pandemia a gente haveria um número menor de acidentes. Entretanto, esse número disparou, inclusive com relação aos ciclistas, os ciclistas também, que era um número baixo, e agora os motociclistas. Nós acreditamos que o número maior de pessoas na via, inclusive utilizando desses veículos para o trabalho, fez com que esses números aumentassem. E temos percebido também cada vez mais a junção da imprudência, desrespeito à sinalização do semáforo, desrespeito à sinalização do pare, e também o uso excessivo, tanto do celular quanto da bebida no trânsito. Isso tem aumentado os números vertiginosamente. É bom a gente ressaltar que essas pessoas podem ser presas pela condução, ingestão de bebida alcoólica e essa condução. Inclusive, a gente falou ontem também, Manu, de um acidente, né, que aconteceu no final de semana, de um motorista, de um motociclista que atingiu um ciclista na Perimetral Norte, acabou provocando ali o acidente. Ele estava embriagado, inclusive, com uma moto com registro de furto. Exatamente, esse caso foi atendido por nossa delegacia, ele foi autuado em flagrante também pela embriaguez e pela receptação, ou furto, o delegado teve ter arbitrado lá no momento. E todas as circunstâncias desse acidente vão ser investigadas aqui pela delegacia, caso a vítima mostre interesse que o procedimento prossiga. Agradeço muito pelas suas informações aqui. É, Manu, precisa da gente atuar mais nessa nossa direção defensiva. Oi, Manu, você quer fazer uma pergunta? Perdão. Eu quero. Deixa eu só aproveitar e pegar o gancho, que é uma sugestão que a gente faz para o poder público, né, para os governantes, os prefeitos em geral. Eu me lembro claramente, quando eu era criança, de acompanhar campanhas de uso do cinto de segurança, antigamente não era comum. Eu me lembro de, ainda pequena, andar no banco de trás do carro sem cinto e por aí vai. Não era como hoje essa consciência. Então, houve a campanha no país inteiro e foi muito importante. Hoje, a gente se assusta ao ver alguém sem o cinto de segurança. A gente entra no carro até no banco de trás e põe o cinto, né? Eu me lembro claramente de campanhas também em relação ao uso da faixa e o respeito pela faixa de pedestre. E eu acho que a sugestão que a gente pode trazer, eu tenho certeza que a delegada concorda comigo, é isso, talvez a gente ter mais campanhas de uso de ciclovia, de respeitar o ciclista, de dar o espaço, mais campanhas de conscientização. Isso vai conscientizar o motorista e o ciclista.